Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Sou Júlio Matos. Vou falar um pouco hoje sobre fertilidade dos solos tropicais. É interessante que hoje em dia praticamos uma agricultura com tecnologia de clima temperado e conseguimos resultados piores do que eles conseguem no norte do mundo. Então, por que isso? Porque o pessoal fala que nossos solos são pobres, são ácidos. E é verdade, o nosso solo é para ser assim. A evolução caminhou para esse sentido. Só que uma floresta tropical, ela produz 5,5 vezes a mais de biomassa do que uma floresta temperada. Então, teoricamente, nós temos condições de produzir mais 5 vezes alimento do que o solo em clima temperado. E hoje em dia nós temos resultados piores que os deles. Por que isso? Porque, na minha opinião, é como a gente enxerga o solo. A fertilidade do solo aqui no clima tropical está, não no solo em si, mas sim na biomassa, na serra pilheira que fica em cima. É nessa ciclagem nutriente, essa ciclagem rápida que vai alimentar toda essa flora, que vai alimentar as plantas. Então, cerca de 80% da fertilidade do solo nas florestas tropicais estão na serra pilheira, na matéria orgânica acima do solo. Por isso, eu costumo dizer com meus amigos que qualquer solo se planta aqui no Brasil. Porque não é o solo em si que vai determinar tanto o resultado, mas sim o manejo que você faz, como você planta. E a serra pilheira, ela tem que ser diversificada. Ou seja, tem que ser de vários tipos de plantas. Não adianta ser de um tipo de planta só de monocultura. Eu vou colocar aqui só palha de café, algum resíduo agropecuário. e não vai suprir. Nós precisamos de muitos nutrientes, de macros, de micronutrientes, vários tipos, para suprir a necessidade da planta e elas crescerem saudáveis. Aqui estou abrindo uma clareira, fazendo uma poda, uma capina seletiva. Café, mamão, jussara, mamão de novo, uva, em floresta. Aí está bastante, uva caipira, embaixo capuchinha. Aqui temos já uma castanha, se eu não me engano, essa aqui é a castanha portuguesa. Lá da jussara, com café, tudo crescendo. Aqui agora vai entrar milho, mandioca, nessa serra pilheira. Lugares que eu não tenho tanta serra pilheira, eu estou usando compostagem para acelerar o processo, plantando bem biodiverso. Aqui também vai vir mamona, mais mamão, mandioca. Aqui já tem as mamonas que estão sendo picadas. Essa área vai ser a próxima área de poda. Já colhi bastante milho aqui no ano passado. Não tive tempo de plantar muito diversificado, mas já deu para fazer alguma coisa. Já botei cadeira, café, ficou para a gente colher. Então, é isso, olha para os cafezinhos já começando a granar. Olhar para o solo tropical, acima dele. Trabalhar com matéria orgânica. Vai recuperando a fertilidade. A matéria orgânica em decomposição vai soltar ácidos orgânicos que vão flocular o solo, vão afofar o solo. Então, você vai descompactar o solo quimicamente. Vai criar condições de ter minhoca, de ter outros insetos para ocorrer a bioturbação, que também vai descompactar o solo. Uma diversidade de plantas. Vai ter plantas que vão ter raízes mais vorazes, raízes mais profundas. Vão descompactar o solo, vão criar sustentação, vão buscar água lá no fundo. O solo tropical é bem mais profundo que o solo de clima temperado. Nós temos condições de ter uma agricultura muito, muito melhor do que temos hoje. Com resultados muito melhores. E o nosso canal está aí para ajudar a desenvolver essa agricultura, a fazer pesquisa em prol disso, e a divulgar também o pouco de conhecimento que a gente adquire. Valeu, gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. O banana é fenomenal para gerar matéria orgânica, adubar o sistema. Amassaranduba. Dá um like, se inscreve no canal. Gratidão. Até o próximo.